Oi gente, meu nome é Haruyuki, se você não me conhecia antes, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês junto comigo pra avaliar e provar todos os cafés das redes de fast food que tem aqui em Tóquio. Enquanto isso, pra não ficar um vídeo monótono, eu trouxe aqui conselhos que vocês pediram pra mim lá na outra rede. Mas eu tô aqui hoje pra dar uma avaliação sincera e também ser verdadeiro com vocês. O café que eu vou provar aqui hoje, eu já provei ele antes, mas dessa vez vai ser uma provada diferente, vai ser uma provada mais com um olhar avaliador e crítico. Aqui atrás de mim tem o Starbucks, que eu comprei um café, que é o meu café favorito. Não sei se algum dos cafés vão ganhar dele, ele tem um sabor assim, gente, que eu não sei explicar. Ele tem um sabor de nostalgia também, porque eu tomo esse café faz muito tempo, desde que eu comecei o meu canal, eu ia editar vídeo, tomava ele. Enfim, comprei ele, olha, é esse café, veio com canudo de papel. Eu comprei o tamanho médio, ele custou 442 ienes, é um valor ok pelo tamanho dele e vamos avaliar. O que eu gosto desse café, que é o Cold Grill, é que ele não é feito quente, todo o processo dele preparado gelado. Ou seja, eles colocam tipo um chazão dentro de uma jarra, colocam na geladeira por 12 horas e daí o café fica pronto. Não tem nenhum processo de água quente no meio caminho. Nossa, olha, ele não tem aquele sabor amargo de gosto de c*** que geralmente o café gelado tem. Ele é menos ácido, gente, é meu café favorito. De 5 estrelas, eu dou 10, porque, mano, não tem como dar menos pra esse café. Eu sei que vai ter muita pessoa que vai me criticar e falar que esse café é ruim. Mas assim, cada um tem uma opinião, gosto é o gol ok. É igual aquilo lá que você dá pra quem você quiser. Vamos então pro primeiro conselho que vocês pediram pra mim na outra rede. Quase 18 anos sem um relacionamento amoroso. Dias de luta ou dias de glória? Olha, amigo, eu posso dizer pra você que eu acho que é dias de luta dependendo do dia, dias de glória dependendo do dia. E é aquela grande situação, liberdade ou solidão? Eu acho que é uma coisa que você precisa analisar. Eu tô solteiro no momento e eu diria que tem dia que eu quero dormir abraçado com alguém, mas não tem ninguém. E daí eu sinto que eu tô solitário. Mas tem dia como este, olha, que eu saio de casa, não dou satisfação pra ninguém, venho fazer meus rolês sozinho. E eu tô me sentindo bem com isso. Então, é de dia pra dia. Eu acho que não tem um ponto positivo ou negativo. Às vezes você vai querer lá... E às vezes você vai estar tudo bem sozinho também. Porque você consegue se satisfazer, sabe? E é isso. O que você acha de relacionamento à distância? Gente, eu tenho tanto a dizer sobre relacionamento à distância. Mas eu posso ficar aqui uma hora conversando que eu acho que a conversa vai durar mais ainda. Eu acho que é muito complicado. Pera, deixa eu machupado aqui. Porque, assim, tem pessoa que consegue manter um relacionamento à distância. Tem pessoa que não consegue. E é muito subjetivo, sabe? Tem pessoa que vai falar pra você que é impossível você ter um relacionamento à distância. Mas eu conheço pessoas que tiveram um relacionamento à distância por, tipo, dois anos. E hoje em dia estão casados, morando juntos. Então é complicado. Eu não consigo, acredito eu, manter um relacionamento à distância por conta de desconfianças, traumas. Eu preciso ainda trabalhar ali em terapia, muitas coisas, pra poder chegar num ponto onde eu penso. Consigo confiar nessa pessoa 100%. Eu não consigo, então eu não me submeto a esse tipo de situação. Então esse tipo de negócio, ai, funciona, não funciona, varia muito. É sua opinião. Às vezes você tenta e dá certo. Às vezes você tenta e vê que não é pra você. Eu, no caso, tentei algumas vezes e não deu certo. Gente, meu cabelo tá tão grande, né? Vocês acham que eu deveria cortar? Tô com fogo no brioco, mas não quero conhecer alguém. O que eu faço? Amigo, eu acho que tem como você fazer as coisas ali sozinho. Jesus, eu tô começando a ficar molhado. Não de uma maneira boa, é porque tá começando a chover, gente. Minha câmera eu nem terminei de apagar. Vamos então lá pra dentro? Gente, estamos agora no novo cenário. Enfim, tô ainda com o meu Starbucks aqui avaliando. Uma coisa mais vegana. Eu adoro o sentimento que a cafeína me dá, sabe? De força, poder, grandiosidade, positividade. Se eu não tomo café no meu dia, parece que o meu dia não acontece. Nada começa. O próximo conselho eu vou ligar na última pergunta, que era sobre relacionamento à distância. No caso, se você é uma pessoa que quer testar e acredita na possibilidade, a pergunta é a seguinte. Amigo, eu acho que assim, quando você quer conquistar uma pessoa que não tá ali presente no momento, juntinho com você, do seu lado, você pode mandar mensagens, sei lá, sabe? Mandar mimos, brinquedos, Uber Eats. Eu acho que uma coisa que conquista a pessoa é comida. Manda um lanche pra pessoa ou manda ursinho de pelúcia. Eu amo a Disney. Se alguma pessoa me mandar ursinhos da Disney, produtos da Disney, eu vou ficar tão feliz que a pessoa vai me conquistar, principalmente se for coisa do Toy Story. Eu sou viciada no Toy Story. Então, assim, diquinha já. Quer me conquistar aí, me manda um Buzz Lightyear. Eu não sei como conquistar as pessoas de longe. Porque, por exemplo, quando eu conheço uma pessoa, geralmente é por aqueles aplicativos de você conhecer as pessoas. Eu marco de encontrar a pessoa e daí a gente se encontra e rola. Ou não rola. Inclusive, eu tenho tantas histórias, gente, de date. Dá um vídeo. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu posso trazer um dia falando sobre os meus dates que deram errado. E os que deram certo também, né? Porque eu sei conquistar as pessoas. Uma coisa muito legal que aconteceu, quer dizer, não foi tão legal assim. Nesse último ano, como não teve como a gente sair de casa, ter dates e tal, Eu conheci pessoas pela internet mesmo. E daí eu tive dates pelo Discord ou por chamada. E alguns deram certo, outros deram errado. Alguns viraram amizade e outros viraram traumas. Mas, assim, eu acho que não tem uma receita pra você conquistar uma pessoa. Quando tem química, acontece. Gente do céu. Gente, eu planejo hoje em seis restaurantes. Então, assim, a próxima parada, vocês sabem qual é, né? A cardíaca. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like pra dar aquela ajudada, sabe, gente? Eu tô aqui me esforçando, tomando café, ingerindo mais do que eu deveria pra criar o conteúdo. Porque eu sou muito youtuber. Eu amo trabalhar com o teu trabalho. Então, obrigada desde já. Não esquece, depois desse vídeo, você pode assistir outro também, tá? Deixa isso daqui acabar. Você vai pro outro e dá aquele apoio pro youtuber favorito seu. Aqui no caso é o Felipe Neto, mas um dia vai ser eu. Próximo conselho. Dicas de como perder o bebê. Ai, gente, eu vejo que é uma coisa muito de adolescente isso. Porque muita gente tem medo, sabe, de ser bebê pela vida inteira ou de não arrumar ninguém. Eu, por exemplo, tô com 26 anos. Eu tô muito bem sozinho. Mas eu lembro que na minha adolescência tudo era de muita intensidade, por exemplo. Eu tinha meus 11 anos e eu já tava desesperado. Porque na minha escola, onde eu estudava, todo mundo já tinha perdido o bebê. E daí eu ficava... Meu, eu preciso muito beijar na boca. Preciso muito, sabe, ser um pegador. Eu, quando eu tinha 12 anos, eu botei uma meta pra mim. Se eu não beijasse ninguém até os meus 13 anos, eu beijaria qualquer pessoa que aparecesse na minha frente e quisesse eu. Olha a falta de amor próprio. Só que o que importa é o quê, gente? Nada disso importa, na verdade. A pessoa que você vai beijar a primeira vez não vai ser a pessoa... Às vezes pode ser que seja, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, não vai ser a pessoa que você vai amar, que você vai namorar, que você vai passar o resto da sua vida com ela. Então, assim, o negócio do primeiro beijo é sem graça. Eu acho que é muito legal você beijar uma pessoa que você gosta. Se você, com 14 anos, 15 anos, encontrou uma pessoa que você gosta e bateu, foi recíproco, beleza, sortuda, privilegiada. Caso contrário, se você encontrar, por exemplo, uma pessoa com seus 18 anos de idade, ou 25 anos de idade, gostar dela e beijar essa pessoa e ser o seu primeiro beijo na vida, tudo bem também, sabe? É sobrinho. É que eu sou muito princesa da Disney. Se não valer a pena o beijo, pra que eu vou beijar, sabe? Aquele beijo que não tem o friozinho na barriga, não é um beijo. É a mesma coisa que você beijar uma maçã, eu tô falando sério. Quando você beija uma pessoa que você não tem um sentimento ali, uma atração, você só quer beijar por beijar, é como se você estivesse beijando a maçã, ou uma parede, ou qualquer objeto inanimado. Se você quer perder o bebê com uma pessoa assim, o meu conselho pra você é beija a parede, beija o copo, beija a maçã. Você vai ter o mesmo sentimento. Agora, se você encontrar a pessoa, vai fundo. Agora, uma dica pra você perder o bebê é beijo. Aí, gente, os meus conselhos são muito bons, né? Ai, meu Deus. Eu sempre falo, 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 e não chego em nenhum lugar. E com esse conselho maravilhoso, vamos agora no McDonald's pra comprar um café gelado também. E vamos lá. Eu tô sentindo o McDonald's agora, aí eu passei por uma rua cheia de restaurantes, olha. Olha o tamanzinho das portas do Japão. Olha isso, eu sou mais alto que essa porta, eu tenho que abaixar pra poder entrar. Oi, gente. Acabei de comprar meu café, ele deu 100 ienes, mais ou menos 5 reais, de todas as redes de fast food, o McDonald's oferece o café mais barato, porém, na minha opinião, não tamo mais saboroso. Vamos lá, eu vou avaliar agora o café. Não é grande, igual o que eu tomei do Starbucks. Diferente do Cold Brew, ele é um café quente, que colocaram gelo pra ele ficar gelado. Já tem um cheiro. Vamos de julgamento. Agora, um sabor crítico. Muito amargo. Meu Deus do céu. Logo assim, de início, eu vou dar 3 estrelas. Por que dar 3 estrelas se eu achei ele tão ruim assim? Porque ele é barato, ele é 1 dólar. Se um dia eu tiver sem dinheiro, pensar, nossa, eu preciso de um café rápido. E McDonald's tem em qualquer lugar, Starbucks não é todo lugar que tem. Eu compro pra poder, sei lá, trabalhar, estudar, ficar acordado. Então, eu vou dar 3 estrelas, duas pelo sabor, uma pelo valor. Só pra gente ter um conselho aqui respondido e o dinheiro do café não ter sido jogado no lixo. O melhor amigo do meu ex gosta de mim. Ainda não superei o ex, mas fiquei com ele por dó. Ai, amiga, pelo amor de Deus, não faça esse tipo de coisa. E você ficar com uma pessoa com dó quer dizer o quê? Significa que você não tem responsabilidade emocional. Você ficou com ele, agora ele tá apaixonado. A culpa é sua dele ter apaixonado? Se você não tivesse ficado com ele, talvez você não teria brincado com o coração do garoto. Eu acho que uma coisa boa pra gente pensar nesses momentos é Eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Se a sua resposta é sim, quer dizer que você gosta de sentir dor. E daí eu não posso fazer nada, meu anjo, beijão. Mas é isso, galera. Eu acho que ficar com pessoas que você não sente nada É um pouco de falta de empatia com o amiguinho. Vamos agora pro Burger King comprar um café. E a próxima parada é o quê? Cardiaca, brincadeira. Oi, gente. Voltei. Estou aqui agora no Burger King. Comprei o meu café. Eu falei pra vocês que o McDonald's era mais barato. Esse café é menor do que o do McDonald's, eu acho. E ele ficou 190 ienes. Mais ou menos aí uns 10 reais. E vamos de experimentar. Ele tem um cheiro diferente do café do McDonald's. Apesar de ser assim no mesmo estilo. Que é café quente com gelo. Vamos lá, gente. Ele não é tão amargo igual o do McDonald's. Mas ainda assim tem um gosto de café... Café gelado, quando é feito quente e bota gelo, parece que é café do dia seguinte, sabe? Então não é uma coisa que eu sou muito fã. Mas mesmo assim, naquele negócio de... Ai, precisando, tomarei. Porque, né? Eu preciso de café todo dia. Enfim, vamos para o próximo conselho. Porque eu não quero ser essa pessoa que fica criticando tudo. Não é que ele é um café ruim. Ele é um café incompreendido pela minha pessoa. Como parar de gostar de um menino que parece que se faz de sonso quando o assunto é sobre você? A minha opinião sobre isso é que você não tem amor próprio. Mas, quem sou eu pra te julgar, né? É o seguinte, se uma pessoa não gosta de você ou faz pouco caso de você, você parte pra outra. São o quê? 7 bilhões de pessoas no mundo? Uma hora ou outra você vai encontrar alguém que foi feito pra você. Ou você não vai encontrar e você vai descobrir que você foi feito pra você mesmo. E daí também tá tudo bem. Você não precisa de ninguém. Vamos pensar positivo se você ficar sozinho pelo resto da sua vida? É o quê? Lucro. Uma lista de coisas que vem com o namoro. Dor de cabeça, dar satisfação, dinheiro pra presente e traumas. Então, eu no seu lugar ficaria feliz. Ou ficaria triste. Mas isso depende do dia também. Tem dia que eu quero estar namorando e tem dia que eu prefiro estar solteira. É aquele negócio, né, amigo? Eu no seu lugar tentaria ali ter um amor próprio e pular pra outra. Porque você pulando pra outra pode ser que em algum momento você encontre alguém. Mas não garante nada. Pode ser que você não encontre ninguém. O que a gente aprende com isso? Que independente de você ter amor próprio ou não, pode ser que você acabe sozinho. Mas pelo menos você acabar sozinho. Tentei pensar positivo, mas não tem uma positividade nesse momento. Acredita. Vai fundo. Uma hora você encontra alguém. Eu acho que todo mundo merece alguém do seu lado pra compartilhar a vida. E no caso, não é essa pessoa que tá aí te tratando como se você fosse o quê? Um lixo. Sabe quem mais te trata como lixo? Você. Dando em cima dessa pessoa e indo atrás de gente que não te quer. Então assim, se respeita, cria vergonha nessa sua cara, amigo. Um beijo. O que eu já tive nessa situação várias vezes, assim, inúmeras vezes, de gostar de pessoa que não gosta de mim. E o que eu aprendi com isso? Não aprendi nada, fico indo pra trás delas. O seguinte, vamos tomar o próximo café. Que fica no Taco Bell aqui do lado. E a próxima parada, mais uma vez, é a do meu coração. Bora pra lá, então. Estamos agora no Taco Bell e eu vou experimentar o café deles gelado. O logo deles é super bonitinho, gente. Tem um sininho aqui. Pra quem não conhece, o Taco Bell é um restaurante que vende comida mexicana, vende tacos, tortilha, vende um monte de coisa. Como toda rede de fast food existente, ele sempre tem que ter o café. Porque o café é um negócio, assim, mundial. Todo mundo toma. Por mais que seja comida mexicana, tem um cafezinho pra você tomar durante ou depois da comida. E vamos agora experimentar. Meu, eu gostei. Ele tem um amargo, um pouquinho mais amargo que o do Starbucks. É o suficiente pra você dar aquela acordada. Não é um café fraco, aguado. E não é um café extremamente forte. Ele custou 280 ienes, que é mais ou menos 15 reais. Então, ele não é um café barato. Mas, apesar dele ser 300 ienes, vem bastante. Eu vou dar 4 estrelas, porque ele não é perfeito. E o único motivo que eu não vou dar 5 pra ele, é porque ele é café quente com gelo. Então, ele é um pouco ácido e vai fazer um pouquinho mal pro meu estômago daqui a pouco. Vamos responder perguntas, então. O que você acha sobre amizade com o ex? O que eu acho? Legal, top, tudo de bom. Se você, por exemplo, terminou um namoro numa boa. Por exemplo, vocês não gostam mais um do outro daquela maneira romântica. Aí vocês chegam à conclusão que tem que terminar. E falam, aí beleza, vamos terminar. Não quero mais nada com você. É isso, é sobre isso. Paz. Aí é uma situação. Por quê? Vocês terminaram numa boa. Não querem mais nada um com o outro. Não sentem mais nada um pelo outro. Agora, quando vocês terminam, por conta, sei lá, às vezes de distância. Às vezes porque vocês estavam brigando por algum atrito aleatório. Mas vocês ainda se gostam. Eu tenho uma teoria de que toda vez que você encontra o seu ex. De uma, duas. Ou vocês brigam para um cara. Ou vocês... Exatamente isso que vocês estão pensando. Resolvem tudo com maturidade. Igual pessoas adultas. Então, não é que eu sou contra a amizade com o ex. Eu acho que assim, quem sou eu pra ser contra? Inclusive, tenho amigos que são ex. Mas, vale muito de você pensar o que faz bem para o seu psicológico. E o que vai só te deixar para baixo em algum momento. Porque ex é ex por algum motivo. E eu também sei que as pessoas mudam. Por exemplo, você namora uma pessoa hoje. Daqui cinco anos, essa pessoa não vai ser mais a mesma. Então, se você encontrar essa pessoa, pode ser que você conheça uma nova pessoa. Mas é uma coisa muito assim, fictícia, sabe? Vai de você. Sente no seu coração. Você quer ser trouxa? Acreditar que a pessoa mudou? Vai fundo. Você quer se preservar? Se amar? Estou junto com você. Não digam quais as opções. Porque às vezes, né? Gente, só uma informação aí aleatória para vocês. Se vocês olharem para a minha cara e falarem Nossa, Haru, sua pele está incrível. Saiba que a câmera que eu estou usando agora, que eu paguei muito cara, então, por favor, não pule as propagandas. Batei um filtro que deixa sua pele mais lisa, sabe? Sem os poros. Então, parece que minha pele está incrível. Não se iluda se comparando com a minha pele. Porque minha pele é tudo fake, gente. É filtro. Gostaram? Enfim, gente. Vamos agora buscar mais café. Agora, na outra rede. Aquela rede mais saudável que você escolhe pelo tamanho. Qual vocês preferem? Deixem nos comentários. 15 ou 30 centímetros. Se você entendeu o que eu disse, você sabe que a próxima rede de restaurantes que voam se chama Subway. Vamos, então, buscar o café do Subway. E nisso, vocês vão ver imagens conceituais agora passando na cidade. Então, vamos lá. Oi, gente. Estamos agora aqui no Subway. E eu comprei já o café pra gente experimentar. O restaurante em si eu achei ele mais bonito, mais organizado também. Tem bem menos pessoas, porque as pessoas, pelo que parece, não gostam de ser fitness. Então, vamos agora para os próximos conselhos, antes de eu avaliar o café. Tô ficando com o boy, mas não quero namorar. Só que também não quero perder ele. Olha, você é bem cirúrgico. O que eu vou falar pra você? Toma vergonha na sua cara. O que eu acho é o seguinte. Se vocês dois estão ficando sem nenhuma intenção de namorar, beleza, top, tá tudo bem. Agora, se o seu boy quiser namorar e você não quiser nada, e mesmo assim ficar com ele só pra prendê-lo, aí eu já acho uma falta de vergonha na cara. Porque é o seguinte. Se a pessoa tem a intenção de ter um relacionamento duradouro com outra, você basicamente está prendendo-a de encontrar uma outra pessoa que queira o mesmo. Se a pessoa quer ter um relacionamento, você não tem que prender ela. Principalmente se tem alguma coisa envolvida. Porque eu já tive nessa situação de pessoas que não queriam nada comigo, e mesmo assim me davam esperanças, e eu não conseguia me desprender dessa pessoa, acabava que eu sofria, não conseguia encontrar outra pessoa, e fiquei traumatizada e não confia em mais ninguém. Ou seja, você aí, amigo, pode estar criando um trauma na cabeça de uma outra pessoa. Então, galera, deixe nos comentários o que você acha que essa pessoa tem que fazer. Eu, no caso, acho que você tem que se f*** de brincadeira, amigo. É tudo paz, amor. Eu amo você de uma maneira diferente. Mas eu acho que você sim tem que tomar vergonha na sua cara. E é isso, gente. Vamos experimentar o café agora, pra gente não passar mais raiva. Esse daqui é o café do Subway. Ele é super bonitinho. Fedorento. Tem cheiro de coisa estragada. O sabor eu já não sei, então vamos experimentar aqui agora pra ver como é. Gente, parece que eu tô tomando água. É ruim. Eu senti que esse café é um pouco aguado. A diferença dele, pro café do McDonald's, por exemplo, é que o do McDonald's é muito amargo. E esse daqui é muito sem sabor. Eu, por exemplo, se eu quisesse dar uma acordada, apesar de eu ter falado que o café do McDonald's era ruim, eu prefiro o café do McDonald's, porque mesmo ele sendo mais amargo, ele vai dar aquela acordada, sabe? Se eu tomar isso aqui, vai parecer que eu tô tomando água de manhã. Uma estrela. Eu tô sendo crítico. Não estou falando mal do café do Subway. Gente, é sobre isso, sabe? O vídeo de hoje foi uma coisa mais assim, coração batendo, uma hora vai parar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem nos comentários pra eu saber e da próxima vez trazer mais conteúdo, experimentando coisas ou falando sobre conselhos amorosos, ou da vida mesmo. Não esquece de me seguir em todas as outras redes sociais que estão aqui na tela, principalmente nessa daqui que eu faço live todos os dias. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Me sigam nas outras redes sociais. Vê mais um vídeo meu, por favor. Eu vou ficar tão feliz se você ver mais um vídeo só, sabe? Pra dar aquela ajudada e o YouTube me recomendar mais pra frente pras pessoas. Que daí no futuro vocês vão ver um vídeo como? Avaliando cafés em Paris. Então se você apoia a minha ida pra Paris quando eu ficar rico pela ajuda de vocês, assiste mais um vídeo aí pra me apoiar. Obrigado. Um grande beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. E eu tô tremendo, gente. Eu tô tremendo porque eu tomei muito café, meu Deus do céu. Tchau, tchau.